Ei, você, tá precisando mudar o rumo da sua vida? Tá precisando colocar mais cor e alegria no seu dia a dia? Ou tá precisando aí de um dinheirinho extra pra completar a sua renda? Se você respondeu sim pra algumas dessas perguntas acima, eu tenho um convite especial pra você. E esse convite é pra você participar da Semana do Artesanato, que é o maior evento de artesanato em madeira da internet e que já transformou aí a vida de milhares de pessoas. Quando eu falo milhares, é milhares mesmo, tá? Mais de 600 mil pessoas já participaram e descobriram que o artesanato transforma vidas. Se você tá cansada de passar horas na internet e na TV e não fazer nada de produtivo, saiba que o artesanato pode ser o seu novo hobby e transformar essas suas horas chatas em momentos de muita criatividade e produtividade. E você que tá aí passando por momentos difíceis e quase entrando em depressão, saiba que o artesanato pode ser uma terapia maravilhosa que vai fazer aí você transformar os seus dias tristes em momentos de alegria e descontração. E você que tá precisando aí, olha, fazer uma renda extra, saiba que o artesanato pode trazer aquele dinheirinho e quem sabe aí te transformar numa artesã, você ter uma nova profissão, né? Como aí aconteceu comigo, tá? Então não perca tempo, faça sua inscrição agora mesmo, pois a Semana do Artesanato é um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te ensinar a fazer lindas peças de artesanato em madeira que você poderá usar aí pra decorar, presentear ou vender. E você ainda ganha três apostilas em PDF pra colecionar e praticar sempre que quiser. Eu tenho certeza que serão dias especiais que transformarão a sua vida, mesmo que você seja iniciante ou que já faça artesanato. Agora você só precisa fazer a sua inscrição gratuita clicando em saiba mais. Tô te esperando na Semana do Artesanato. Até lá!